E aí, curiosidade, aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao Prominence 2 E galera, esse modpack aqui é incrível, eu tenho o link pra vocês baixarem na descrição Ele é um modpack todo feito no Fabric, então tem muitos mods diferentões aqui E eu estou com a Jazarinha, que ela tá ali, ó, me esperando Pra gente explorar a continuação desse dungeon, se você não viu isso, passa no último episódio que você pode ver Tem o link na descrição com a playlist completinha e também a gente tá fazendo isso em live, galera Se vocês querem assistir ao vivo e talvez comentar aqui e lá, mudar o curso do vídeo, você pode É só chegar aí, tem os links também na descrição, beleza? É isso aí Jazarinha, tudo bom? Eu acho que eu vi esse portalzinho tão bonitinho que o Danrique tá se enrolando Não, Jazarinha, calma, calma Ah, tô, tá, é Voltei, voltei, foi mal, eu tinha ido fazer xixi, sei lá É, tá, e tu falou de mim ainda atrás daquela árvore, né, eu lembro, tá? Ah, tá, enfim, aqui já tá cheio de corpichos, então o cheirinho não ficou tão ruim assim, não? Até ficou melhor? Meu Deus Tu lembrou de tirar essa calça aí, né? Ah, minha calça? É, é Você quer que eu tire a minha calça? Não, aqui, não Lá na hora Tá, é Tá, vamos, o portal, o portal Pera, pera, Jazara, calma, calma, calma Você sabia que os deuses, os deuses criadores do modpack atualizaram a árvore de skills? Árvore de skills? Não É, aperta, aperta o cai Se liga, galera Oxi Olha essa parada, os caras deixaram mais zica ainda Eu nem tinha explorado a anterior, mas essa aqui ficou com, com certeza, tem muito mais etapas pra te poder progredir Se for comparar o número de quadradinhos pra pegar ponto, né, eu tô dizendo Então agora, pelo jeito, a gente pode iniciar em seis pontos O primeiro é pra dar bônus no dano de fogo O segundo é pra dar bônus no dano de arcano E o terceiro no dano de gelo Aqui tem o de crossbow e arcos, né, então, bestas e arcos Esse aqui é bônus speed com o ataque E aqui a gente tem bônus na cura e na vida E aí, Jazarinha, qual que você vai pegar? Não posso ter a menor ideia Sabe que, tipo, não tem problema tu errar agora Porque tu tem um monte de reset pra isso aqui Tu tem 20 resets Então, eu acho que eu já vou pegar alguma coisa aqui pra gente poder explorar Calma aí, calma aí Mas como que funciona esse reset? Senão, vai que é uma coisa muito específica Ou é difícil conseguir os pontos e daí tu acha que é assim Porque esse modpack aqui tem cara de que é difícil, né Então, pelo que eu entendi Tu tem... Cada vez que tu clica aqui, tu gasta e já era Então, tu tem 20 resets no gameplay e já era, entendeu? Mas quantos pontos são necessários? Porque ele tem uns pontos ali em cima, não sei se tu viu Eu vi, points left E aqui eu tenho quatro numa aba e três na outra, estranho Eu tenho duas e três Ah, eu tive uma ideia Quem sabe a gente não testa e já era Não Eu vou pensar Eu vou pegar aqui, ó Protect us path Eu acho legal tu ter bastante vida Eu acho legal tu curar bastante Eu acho legal tu ser imune à porrada Né, assim eu posso irritar bastante a Jezara e sobreviver Vou pegar pra ver o que acontece Atualmente meus equipamentos estão me deixando com um coração a menos Se não me engano, deixa eu ver É, eu realmente estou com nove corações apenas Tu viu que lá na esquerda tem o high priest? Na árvore de esquerda? Aham, lá na esquerdinha lá High priest? Foi o que eu disse? Ah, esse aqui é o curandeiro Eu li a parte de baixo com a parte de cima, tá ligado? Highly impressed Olha ali Esse aqui é pra ti ser um bom curandeiro Tu tem mais 100% de cura, então tu cura o dobro Mas tu dá menos 80% de dano Então o cara vira o curandeiro É, mas eu acho que... Bom, se tu for uma equipe grande é até legal ter alguém assim, né? Porque daí o dano fica pra outras pessoas Eu vou pegar esse aqui, então, pra ver se está Ó, já gastei? Cara, não tem nem confirmado Se você clicou, já era Se você clicou errado, já era também Daí agora daqui eu posso ir pra 2.5 de vida máxima Ou 2.5 máxima também Ou 3.5 de ataque damage Só que a gente tem que ver que isso aqui vai levar pra um lado, né galera? Ó, vai levar pra cá Eu tenho que ver se eu quero O que que eu quero, né? Tem que vir pra cá Ou pra cá Aqui eu venho pra parte do ataque, ó Tá vendo? Então eu vou pegar esse aqui Tô com dois pontos Deixa eu ver Mais oito de estamina Eu acho que isso aqui é o que me deixa com menos fome, tá? Eu não tenho certeza Mas eu acho que é isso Se eu tiver certo e você sabe Deixa nos comentários, galera Porque eu queria saber, tá? E eu tenho mais 8% de armor Se eu for pra lá E ó, aqui tem velocidade Nossa, gostei Vou pegar o de velocidade Pronto Agora eu sou mais rápido Show de bola E você, Jazaninha? Você vai gastar? É, eu só tenho dois pontos Hum Você que sabe Porque como eu disse, né? Você dá pra fazer tudo errado agora E ir gastando Pelo menos você vai ter um bônus agora E depois a gente reseta, né? Será que aquele Pyrotechnic Knowledge É, aquilo ali aumenta o dano de fogo, né? Mas daí tu pode fazer um mago de fogo Tu faz os skills de fogo A gente ainda não começou a mexer muito com isso A gente já viu alguns skills Nos últimos vídeos, tá? Mas a gente ainda não fez Depois que liberar Você vai estar dando mais dano de fogo Essa é a ideia Mas eu te entendo Pegar o skill de fogo, sabia? É, por quê? Porque você é quente E tu recongela no episódio anterior Igual a ira de um vulcão Meu Deus Tá, peguei o de fogo Pra gente testar, então Beleza, então Quando a gente tiver magia de fogo Você vai tocar fogo em tudo, então Tipo um bafo de dragão, sabe? Tipo um pum atômico Um pum atômico é melhor Bora, Jazaninha Primeiras damas, vai Pode ir Ela vai mesmo, rapaz Mano! É uma outra dimensão Caraca! Eu achei que isso era possível acontecer Mas era improvável Porque qual a chance de tu Entrar num dungeon E sair em outra dimensão? Isso é muito louco, velho Tá Olha esse mapa É, então Muito bonito aqui também É, é Céu bem azulzinho Ah, o que que foi? Olha lá Pra esqueleto O que? O esqueleto? O outro cara ali também? Aqui não é um lugar muito agradável Não é agradável Olha Se tu olhar pra cá E ignorar os corpíteos E as células que estão penduradas ali É bonito Olha só Pra lá de lá tem um Uma parada diferente Parece uma casa, sei lá Ah, sim, sim, sim Vamos dar uma olhada nessa aqui primeiro Ó, tem spawner ali Tá vendo que tem um segocinho ali? Se a gente for ali vai spawnar Tá Vamos entrar na casa primeiro Talvez tem algum lootzinho Colecionar bandeiras Deixa eu ver se dá pra botar A gente Opa, opa, opa Bora, bora Já era Onde é que veio esse bicho aí? Veio lá de cima Tá Ó, eu gostei dessas paredezinhas aqui Bem fininhas Que bizarro Sim, bem fechadinha, né? Mostra a segurança do bloco O que que é que tá ali? Não, é nem questão de segurança Tô falando que é Pra poder construir É muito bonito, né? O que é isso, velho? O que é isso? Não, não Eles tão botando tipo um raio É? Eu quero matar o meu Que tá lá em cima Mas eu não consigo Eles tão se conectando Quando eles se conectam Eles ficam mais fortes Parece, ó Eu não sei Matei, matei Mota os cagônicos Aí, boa Ó Kikiski Protector Eu acho que ele é Pra treinar ataque Ó Você faz ele voar também Com sua habilidade Olha, eu matei Agora também matei Tá Será que ele tava protegendo Alguma coisa Que a gente aí Não deveria ter matado ele? Não sei Não sei Talvez Ó Ali é onde ele saiu É melhor a gente começar A usar o minimapa Olha só, galera Tem aqui, ó Aqui de cima Não dá pra ver quase nada Mas dá pra ver que no mapa Tem um monte dessas casinhas aqui Talvez tenha algum boss Nessa região Eu não sei Mas eu vou marcar aqui Então, ó Vou criar um waypoint Vou botar assim, ó Saída E bora dar uma explorada Nessa dimensão doida Tem um bicho novo aqui em cima Ele tem duas espadas Nos braços Calma, deixa eu comer Que eu tô quase sem aqui Tá jogando aí Matei, matei E tem um bolzão aqui Que isso? Opa É um passarinho Mate ele, mate ele Ah Não, não era um passarinho Era um inseto Sei lá Que era É um passarinho Eu não sei Eu olhei rápido Cara, o loot não é Não é bom, não É ruim Vai lá, Jazarinha Vai Pega teu loot Oxe Que que é isso aqui É um robôzão? É, então É isso aí que eu lutei Ah, droga Arremessei ele longe Nossa Mano, eu dei várias porradas Pra matar ele Ele deu só duas Que injusto Olha só Quanto baú tem pra cá, hein Vamos pular ali, ó Aproveitar que a gente tem imunidade Toma, toma Boa Vou pegar o baú aqui já, hein Ó, mais diamante Olha Tem uns spikes aqui Será que dá dano? Ah, até sai Dá, dá dano Dá dano Eu tô saindo Eu tô saindo, Jazar Eu vou morrer Ó, meu sangue no chão Não, não É folha Tá Confundi Ó, tem o protetor ali, ó Ele tá fazendo alguma energia É ele que toca raio O protetor Olha ali, olha ali, ó Tá vendo? Ele protege os mobs, mano É isso, ó É por isso que a gente não conseguiu acertar eles Meu Deus É muitos Eu os protetor agora Quem que vai Que vocês vão proteger agora, hein Seus safados Toma Toma E eu sinto que Eu perdi uma parte da minha armadura Certo Deixa eu ver Perdi a calça Não sobe, Jazar Eu tô sem calça Não sobe, não sobe Mas tu sempre perde a calça Se for assim A gente não vai poder andar mais junto Tá Pode subir, então Jazarinha Vamos fazer uma aposta Sai correndo E ver se consegue ir até aquela outra Até aquela outra Torre lá É muito injusto, né Tu acha que eu vou conseguir chegar lá Vai, tenta Tenta Ó Por que não? A gente tem que A gente tá com botinha que pula pra caramba E a gente vai cair ali embaixo E já sobe de novo, vai Henrique É Eu fiquei Um minuto pro meu Pra minha mochila abrir Depois que eu cliquei aqui Ah, é? É Eu não consegui Eu duvido Tenta, tenta Não tem como Não dá, não dá Precisa dar dano, né Puxa de dano Ah, por que você quer me bater? Ó, tem mais daqueles bichinhos Estão por aí Ó, é só contigo que eles espalham, tá? Veio mais uma espadinha aqui e tal Veio o livro encantado Cara, esse lugar tá cheio dessas estruturas Se eu quiser ficar luteando aqui A gente pode ficar luteando Que nem doido Lupando Lutando E tal Tá infestado, cara Infestado Mas eu acho que eu vou usar o poder do single player Eu vou tentar aumentar a render do mapa ao máximo Pra ver se a gente consegue achar alguma estrutura diferente nessa dimensão O que você acha? Eu acho que depois tu vai jogar sozinho se tu fizer isso Ah, é Tem um problema disso quando a gente tá jogando em rede Que daí ela pode cair, né, galera? Porque a internet não aguenta Ou a minha ou a dela também Qualquer uma das duas que falhar já era Mas Qualquer coisa eu baixo depois Aí você entra O que você acha? Tá bom Tá, beleza Poder do single player Que não é single player Aumentar Pra 32 chunks Apply Ó, tá começando a gerar, galera Será que essa dimensão é toda assim? Não é possível Olha Carregou muito mais do mapa E mesmo assim parece que é A dimensão toda é assim Mas não dá pra saber porque Tem muita dessa Árvore vermelha Talvez tem outros biomas Um pouco mais longe, né? Eu vou baixar aqui pra não dar like pra Jezara E agora a gente vai pegar um local e vai ir Tá, tá, tipo assim Norte, Sul, Letto e Oeste A gente vai ir só pra uma direção Olha esse aqui, hein Eita É, spawnou os... Os passarinhos Que não são passarinhos É, os dengue É o zika Tá, olha isso aqui, cara Se tu cair ali já era, hein Será? Deixa eu sair Não, não Vai cadê Ah, ela se importa, galera Ela se importa Acho que não se importava Olha, gastei ferro na tua calça Ah E eu perdi a bota agora Tá destruindo tudo Aham Tá quebrando tudo mais rápido Eu tirei a calça Porque a calça tá com menos 20% de speed É muito ruim Eu vou... Eu vou craftar com o que eu tenho aqui Uma bota Vamos ver se veio uma botinha boa Veio coisa boa pra ti pelo menos Ah Não, não veio nada Ah, tem um outro aqui Talvez ter sido o azar Vamos ver, vamos ver Tem bicho aí Ah, tá É, tu devia ter esperado Ah Não Que essa Eu tô morrendo Eu tô morrendo Tá Sobrevivem Cuida, cuida, cuida Sai, sai Agora é ele que vai morrer Ah Tu devia ter esperado Os bichos spawnar Aí, foi, foi É verdade, é verdade Errei Foi moleque Tá Tá, vamos lá Vou botar aqui Beleza Nossa Três pepitas Que porcaria Essa é a dimensão dos condenados Por isso tem tanto corpite por aí E esses bichos que a gente tá matando Deve ser as almas deles Sei lá Ou os velhos que estavam comendo os corpos Mais provado Ah, esses aí sim No caso Aí, veio um pouquinho mais de ferro Quebrou o capacete agora Droga Galera As dimensões do modpack Elas estão listadas nas quests Se você apertar aqui no livrinho Você consegue ver que a gente tá Na The Prison Ó, tem um boss aqui chamado Conjuctivius Conjuctivius Você entrar ali E ele vai pegar no teu olho Pra, pra te spawnar ele Tu tem que ir no, no lugar que ele mora, né E aí tu tem que destruir Desceu o dedo no olho dele E aí tu tem que destruir os tentáculos dele Pelo que tá escrito aqui Ó, tá dizendo aqui que é aquilo que a gente falou Entrar na prisão Aí tu consegue sair nessa dimensão aqui E daqui a gente consegue fazer o boss fight Pô, tem um negócio estranho aqui Meu power Eita Meu power level é 125 Aperta aí Em cima ali agora tem o power level do cara Aham 125, eu sou muito forte É Ué, espada na mão Eu vou pra 305 Eu sou muito poderoso, cara Adé Ah Eu sou 550 Eu não quero mais Vamos jogar na armadilha Vamos jogar na armadilha Não Volta aqui É que eu achei que você está com uns equipamentos melhores que eu Teu peitoral, por exemplo Eu estou com o de ferro agora É, tipo, se eu pegar a picareta vai 365 É porque eu estou com essa arma boladona aqui Ah, mas peraí Será que não tem nos equipamentos agora o poder deles? Não Como é que calcula esse poder? Deve ser uma... Não sei Mas põe outra coisa na tua mão É Eu tirei o capacete, por exemplo, ó E aí agora eu fiquei com menos, tá ligado? Então é isso mesmo É pelo equipamento do cara Pula aqui, pula Sem danos Tem que achar o corpinho do cara Por quê? Porque eu pulo na cabeça dele e eu subo aqui sem cair no chão Ah, olha as táticas dela Tentei fazer Tem que fazer isso aí Primeiro tu pula no mais baixo aqui, ó Cara, isso dá muito dano Dá muito dano na armadura Que porcaria Até tu quebrar umas quatro armaduridas Tipo, pula bem na pontinha Depois tu procura o prisioneiro E sobe pelo lado dele Ah, entendi, entendi Esses jogadores aí com o nível mais alto, né, galera Ah, ah, ah Joselinha, corre aqui, corre, corre aqui Eu achei tipo uma estátua aqui dentro dessa casa Estátua do rei, tá vendo? É estranho Aham Tá com a cabeça em... Não, sei lá, o que que é isso aqui, velho? Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Capaz Pera, ele me deu dano Ele te deu dano? Sim Não, não foi? Foi tu? Foi a minha arma Ah Foi dando o secundário dela, sem querer Eu fui cavar aqui embaixo pra ver Que estranho Deixa eu ver Virar aqui embaixo Tu pegou a estátua Ali tem outra É a estátua do rei de novo? Eu não tinha visto isso aqui ainda não? Pô, eu gostei Isso aqui é um bom achado pra minha coleção Verdade Os bichos estão me dando trabalho, galera Congela Toma Bafo de gelo Beleza Agora só falta o cara ali em cima Toma Agora estão tudo cheio dessas estátuas que tu achou dentro É, agora começou a ficar comum Galera, a gente seguiu pro norte E eu encontrei o fim do mundo Então essa dimensão era limitada, assim Tudo que a gente tem aqui pra pegar A gente tem que aproveitar, então Porque, ó, não dá pra passar daqui E aí, provavelmente dentro desse quadradão aí Tá o local onde tu spawna o boss Louco demais, véi Galera, tô com uma estratégia pra matar esse carinha da espada aí Porque ele, ele, ele é muito Ele dá bastante dano Veio dois Agora ferrou Calma Calma Ó, ele, ele teleporta pra ti O ideal é ficar se mexendo, assim, ó Se tu conseguir, beleza Mas eu posso congelar ele E aí eu dou com um nutcracker nele Toma Muito bom, velho Muito bom É o combo aquele que dá mais dano Cara, eu achei um tal de phaser Teleporta pra um inimigo perto E vai stunar eles O próximo ataque vai te dar mais dano Será que gasta isso aqui? Tipo, é uma, uma vez que eu uso só? Vamos ver, vamos ver Não, pelo jeito, é de boa É de boa Teleportei E aí, stunou o cara E eu tô tomando dano pra caramba Tá, deu pra entender mais ou menos Tô chegando perto de um ggzinha, tá? A gente não encontrou ainda, galera Onde é que é pra entrar, pra matar o boss Pelo jeito, era um lugar subterrâneo No lar A gente cavou aqui embaixo, ó Das estátuas de rei Pra ver aí se a gente achava A gente não achou, cara Tá muito estranho Vou dar um susto na Jezara ali Calma aí Ai O que? O bicho, o bicho É o bicho É o bicho, é o bicho Ele vai me matar, ele vai me matar Não, foi tu que bateu em mim com a espada Ele vai me matar, ele vai me matar Calma Tô sem comida no inventário Ele deu death Para de correr, para de correr Ele deu death em mim Calma, calma que eu vou pegar a comida aqui Pronto, bater Minha heroína Minha heroína Tô comendo carne podre Ah, toma Porque tu não tomou aquele frasco de saúde? Eu esqueci, não tava na hotbar Eu fiquei correndo Eu achei uma paradinha maneira aqui Se liga só Eu teleporto pra trás da pessoa Como isso? É um itenzinho aqui Então foi esse item que eu achei Ah é? Eu falei pra ele no começo da Aham Ah, então assim ó Você pode usar ele pra teleportar pra trás da pessoa Ou do inimigo, mais próximo E aí você consegue estuar ele Então ele vai ficar paradinho Aí você consegue atacar com as costas Mas ele gasta? Gasta, gasta Ele tem durabilidade E tem outra coisa também Tu pode usar a adaga Esse cara com a adaga A adaga dá mais dano Quando você bate pelas costas Cara Isso é legal Bom, já daria o seguinte ó Tem uma tática aqui pra gente ver Se a gente acha a parada que é subterrânea Olha só Ó, se a gente for cavando pra baixo A gente pode olhar que no mini mapa Teoricamente vai atualizando Pra uma parte mais subterrânea Deixa eu ver aqui Agora não tá Por que será? Será que é porque eu tô com Abertura em cima da minha cabeça? Provavelmente Deixa eu ver Aí ó, aí ó Achei Eu achei, eu achei, eu achei Ó, então é por isso galera Ó, tava com um negócio em cima da cabeça Agora eu consigo ver ali no mini mapa Tão vendo? Tem uma estrutura ali no subterrâneo Vamos ali então Galera Teoricamente Esse é aqui sim, Jezara Olha, é diferente Tem um elevador Cuidado, cuidado, cuidado Vamos ver isso aqui em volta Então pessoal Se vocês acharem isso aqui É o jeito que faz pra descer Ou usa o método aí Que eu inventei Pra poder achar mais fácil Você tá preparado pra confrontar ele, Jezara? Não Mas bora lá Beleza então Os dois juntos Como é que dá assim? Ué? Tá abugado? É só clicar, é só clicar ó Meu Deus Isso aqui é rápido Uma desgraça Nossa Atrás de ti, atrás de ti Bombardeiros Empurrando embaixo Calma, calma, calma Deixa Tá Deixa não Vamos pra cima Não Deixa Pronto Calma, calma Calma Vamos reconhecer o local aqui É meio que uma mini dungeon Olha Olha o teu mapa aí Aham É o mesmo esquema daquela que tava lá em cima Aham Tá E pelo jeito Teoricamente pra cá Seria um lugar que a gente poderia ir Mas tá vendo que tá com a hardstone Hardstone é tipo uma bedrock, galera Não quebra Então eu acho que deve ter algum jeito de abrir pelo outro lado Pelo outro corredor da lateral Provavelmente O único caminho que a gente tem pra seguir então É por aqui Vamos lá Bora lá Tá, tem spawner ali Vamos invadir junto Bora, bora Opa, opa Calma aí, calma aí Ah, tu tirou ele do meu congelamento Deixa eu calmar O grandão Você tirou ele do meu congelamento Eu dei o gelo nele É que eu bati no outro e pegou nele Cuida, cuida Cuida, senão eu te mato Quase, quase morri Cuida aí, cuida Eu vou morrer, tu me acertou daqui Tu quase me matou Não, fui eu não Foi as bombas Pois sim Os caras já tinham morrido Não, não, não Foi a bomba que ele tinha tocado Aquela bomba explode depois É, tu quebrou teu peitoral e teu capacete Os dois ao mesmo tempo Por isso que você quase morreu Recupera aí, recupera aí Grafta alguma coisa aí Reagrupar Vamos devagar Devagar Devagarinho Bora Aqui, mais esmeraldinha pra nós Mais tem de vida Isso dá medo Ó, tem dois Pra onde a gente vai? Direita ou esquerda? Hum Eu vou pra direita Porque tem menos lugar pra ir depois Tá bom Então pra cá Tá, tem spawner Spawnou já ali mobs Tem o sanguessuga Toma Sanguessuga é bom que morre rápido A gente chama com o nome de fete Ai Ó o bombadeiro, ó o bombadeiro Toma, 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 toma Toma O nome dele é granadeiro mesmo Tentei fugir, não deu Uh, peguei a common blood sword Saúde Não, que isso É da sangramento do inimigo É essa aqui, ó Você já tinha pegado Aqui Puta É, só que a minha é nerfada É ruim Bom, eu vou primeiro Que eles miram em mim Ai se tu lagar Tu consegue bater igual É, o problema de você ir primeiro É que tu fica na frente Daí eu vou te acertar Com esse negócio que Vou tirar a metade da tua vida É, o meu B.O.A. é que eu Tá, tá muito de perto Minha espadinha é curta, moça Meu Deus Nossa, meu congelamento Tudo falhou Tá ali só em mim Vai, 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 vai Foi Tem o protector Isso, detona ele Detona ele que eu não tô conseguindo matar Foi Spawnou o bichão aquele Deixa que eu mato o bichão É quando Ah, entendi o que tá acontecendo Quando eu congelo ele Se tu bater Ele perde o congelamento É, claro Sai disso Capiroto Meu Deus Se o Zé verde Que tá meio Batando muito forte Vou morrer Só que eu sou exclusivo então Ele tá em mim Foi, foi Continuando Esgueirando-se pela mas... Ah, tem um bicho aqui Meu Deus Chegou a parte do parkour E agora? Vai Tem que fazer parkour? Não Por favor, não Deuses do lag me protejam Aí, foi Meu Deus Aí, foi, foi, foi Tô bom, tô bom, tô bom Boa Agora eu Uh Essa botinha também ajuda Pra caraca, né? Aham Mudou muito Foi ótimo o dano que eu também É Ai, mano Vamos Beleza E Uh, passei Passei Bora, pra quem virou Pra quem virou Como é que é a mão daquele jogo? Meu Deus Você caiu em todos Sim, eu já tinha tomado dano Se eu ficar esperando duas Ah, entendi, entendi Quebrou minha calça Meu Eu tô vendo Pala, jurada Ai, desculpa Pronto, moça Ah, tá Bora, bora Ó, espalha, espalha Meu Deus Matou os dois juntos Tá Boa, boa, boa Você gostou do meu espadão? Ui Ele é bem grosso Meu Deus Parra, Renara Tá, peraí Olha, só tem como descer Pelo jeito esse Dungeon é multi-andar Tá Vamos pela Por aqui que é a mais safe Beleza Tem o spawner É a mesma daquela? É, é o mesmo lugar O mesmo lugar Tem os dois spawners aqui, ó Cuida que nas paredes Tá cheio de espinho, tá? Vamos lá Vamos pegar eles Pega do lado lá Isso aqui é tranquilo Acho que tu me acertou, né? Não Foi o carinho que tava Nas tuas costas Que eu estou matando Ah, tá Beleza, vamos ali Aqui, ó Nossa, peguei o mosquito Tando no ar O bombardeiro Bombardeiro Boa, boa Tá Tem ali embaixo Provavelmente Vamos pular Vamos embora O bicho Atrás de ti, atrás de ti Olha Boa, boa Tá Aniquilamos, hein? Eu acho que a gente tá forte Suficiente pra matar esse boss Hora do lanchinho Não muito saudável Eu tô nessa base aí, galera Com comida podre Nossa, veio três diamantes Desse aqui Esse foi bom Vamos voltar Vamos voltar rapidinho Regrupar, regrupar Esquadrão de extermínio De dungeons Se você tem alguma dungeon Que você quer que seja explorada Chame danjas O time de exploradores Bora lá, então Tem mais um spawner ali Provavelmente tem aí em cima Mais um Beleza Vou atacar desse lado aqui Eles não vieram pra cá Tá Eu pego os de cima Eu vou pegar esses de baixo Tem Tá, tem protector aqui Tô batendo neles Tô batendo neles Boa Boa, boa, boa Caraca, mano Que Tem uma portinha aqui Mas calma, calma, calma Vamos pegar os outros Essa é a porta Dos desesperados Não Deixa eles vir aqui Deixa eles vir aqui Não, sim Não vou ir lá Que isso, velho Nossa, eu tava em cima Do espeto sentado aqui Tu tá, volta pra trás Eu tava, eu tava Não tô mais não Ah, qual foi? Me espetou ali Eu nem vi Tá bom Quer ir primeiro? Não, pode ir primeiro Eu não vou conseguir pular Ai, falhou meu espaço Para Falhou o espaço Tá rindo de mim Quero ver tu passar então Ai, não é, mas Conseguiu, hein Vai Ah, não Ah, cara Quando ele dá esse dano Tu cara Não tem como Tu quicou muito rápido No chão Meu Deus do céu Ó A gente tem a direita e a esquerda Tá, porque lá dançamos? É, vamos pra cá primeiro então Então Bora É um dungeon dentro De uma dimensão Que tava dentro de um dungeon, galera Essa é a ideia Essa é a explicação Vou até pegar as tripas Porque eu tô começando A virar apetitoso Tô com fome aqui Eu tô comendo essa tripas Tô chegando aqui numa sala diferente de novo É descida de novo, Jazarinha Meu Deus, cara A gente tava numa prisão Foi pra um mundo subterrâneo, sei lá E agora a gente tá descendo cada vez mais Mas calma aí que a gente não explorou todo esse andar Esse andar aqui tá incompleto A gente tem que ir lá pro outro lado então Só que isso significa que a gente vai ter que passar pelos spins de novo, Jazarinha Eu já tô ninja aqui, ó Pronto Já treinei bastante Eu não posso soltar meu control Se eu não soltar meu control, dá certo Você tá ligado que a gente pode roubar, né? Você pode botar uns blocos aí É, só que eu só tenho 25 blocos Assim Meu Deus Oxi Deu um lagzinho ferrado aí, hein Mano Que arma é essa? Legendary Hathor Escatane Mais dois de sorte Tô preparado, galera Legendário, hein Vou fatiar meus inimigos Deixa eu ver aqui As habilidades dele É... Right button Ah, eu tenho um ataque especial E... Tem dois de sorte Crítico Cara Meu Deus Uau Se tu olhar assim, ó Se tu olhar o bonequinho desse jeito, parece que ele tá procurando a chave Que ele perdeu no bolso, né? E esse aqui? Isso é uma espalha normal Não Esse aqui é aquele que me deu a mensagem lá no chat Dormante que relique? Ela tem uma relique já, galera Para de ser roubada Para com isso aí Ah, supa Pra brincar Qual foi? Ficou pegando todos os loot do Zé Lutinha Como é? Tô tomando, tô tomando Tô tomando Vou congelar Cadê você? Não consegui Não congelei Não... Morri Meu Deus A cabecinha dele Rápido como o vento Eu estou Porque eu já upei dois negócios de velocidade, galera Então é bem mais rápido de eu chegar Eu tô chegando aqui já Nossa, cheio de mob Cheio de mob Esquiva deles, esquiva deles Bora Aquele ali, provavelmente ele me dá hit kill Quase Quase eu hit kill Aquele da espada ali é muito forte, mano Meu Deus Eu não... Eu... Não, Jezara Deu merda Deu merda Deu merda Deu merda Porque o elevador... O elevador tá lá embaixo Eu não posso pular Tá aqui ele, tá aqui ele Consegui, consegui Ufa Não O bicho flui Em cima de mim Rápido como o vento Da Rick está chegando De novo Ai, mano Eu tô sem armadura nenhuma Se eu cair nos parkour Eu morro Tô chegando Tô chegando Ai, ai Deixa eu me alongar aqui O que você tá alongando no meu corpo, hein? Ah, teu corpo tá tudo baixo Ah, tá lá? Valeu Ah, o bombardeiro me matou Tá bom Deixa eu pegar minhas coisas aqui Bora continuar a aventura Como se nada tivesse acontecido Eu tô extremamente lento agora, galera Porque eu tô com dois itens Que tiram cada um 20% de velocidade Tá muito devagar, velho Tá Cuida aí Até ver se eu tô mandando na ponta, hein? Tá, peraí Espera, espera Ó, o bicho se meti Já era Ai, ia cair o pulo Agora foi É, mas na hora que pula A lentidão não te atrapalha tanto Agora que eu notei Quando tu pula Tu consegue ir pra frente Tamo chegando no final do corredor, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Tem um baúzão aqui E eu vi já tesouros incríveis ali do outro lado E aí já estaria matando tudo Vou congelar Toma Notecracker em você Toma Levou Olha só isso Esmeralda E olha só Tem a Hunnic Vine Plunge de novo aqui E tem a Vine Rooney aqui Nesse bão Você pegou também? Boa Então peraí Tem dois lugares que tem esse negócio aqui Será que tem a ver com a gente retornar pra casa? Alguma coisa do tipo? Tá, beleza Bom Vamos fazer o seguinte, então Eu vou usar a minha runa aqui pra ver o que acontece Pode ser? Mas talvez teleporte só eu Ou aconteça alguma coisa só comigo Então fique preparado com a sua aí também Uhum Então Três, dois, um Tá Tá aí, ó Ele faz a saída Aqui, ó Retornar para a superfície, ó Peraí, peraí Não tem mais nada pra subir? Não, não dá Pô Tá Calma aí Mas o que que tem naquela prisão? Lembra aquela prisão que a gente achou isso aí? Será que tem uma sala secreta lá? É, eu achei que isso aqui ia acabar alincando naquela sala Eu também achei, eu também achei Bom, vamos lá Vou clicar aqui Jazarinha, cadê? Cadê você? Tá Tá Mas se esse aqui não era o negócio do boss Hum Onde será que é o boss? Vamos voltar lá pra aquela primeira parte lá Eu acho que é melhor a gente dar uma investigada lá Chegamos aqui, galera E aqui tem o outro Runic Vine Plant Manda ver aí Quebrou, quebrou Bora Uh Uh Tem outro dojo aqui Não acredito Não acredito Tem outro dojo doidão aqui Meu Deus É o dojo secreto Pera, pera Eu tô com o inventário cheio, Jazarinha Eu acho que é melhor a gente ir pra casa Desvaziar as coisas É que essa portal parece insuportável Insufferable É Insufferable Crypt Uhum Tá Talvez lá seja o boss, hein Não sei Bom, vamos lá, vamos lá Vamos voltar pra casa então Largar as coisas E galera, se vocês querem ver O que vai ter nesse novo portal aí Vocês tem que passar aqui no próximo vídeo A gente vai se preparar tudo certinho E vamos vir aqui explorar E cara Temos que dar uma olhada O que a gente vai fazer aqui Talvez dá pra fazer umas coisinhas de diamante melhor Não sei Vamos dar uma olhadinha Tá É isso aí Vejo vocês então no próximo vídeo Um abraço Fui Falou